e ó você quer ver ó aí ó mas eu tomo uma pinguinha pequenininha o açúcar não é essa aqui não fica aqui nossa querendo ensinar o padre rezar a missa aqui pessoal não tá saindo um café aqui ó já deixa tudo no jeitinho ó como é que funciona o procedimento para fazer o café aí você quer saber se olha vai acender a luz porque que você deixa o café aqui e aqui você deixa o açúcar e se você já colocar o açúcar aqui ó aqui ó colocar o açúcar aqui ó o voo e você gosta de café forte esse café aqui ó ele é forte esse aqui ó esse quantas colher você tá acostumado a por três dias depois que depois eu ponho sete colheres e de café quantas colher duas duas ó pode deixar que eu sei fazer outro dia eu tomei seu café parecia even mijo de água fala agora o resto do outro café ele tá ferrando ele me dá madrinha e vai ter esse o Eu vi outra vez. Ó, você quer ver? Olha. Aí, ó. Rapaz do céu. Gosto de cozinhar. Sete colheres, hein? Doce, doce como mel. Tá pronto. Café do vovô Ness. É isso aí, ó. É delícia. Olha lá, ó. Todo no bule agora, ó. Já joga, né? E já era. Vida boa. Tem até uma galinha ali. O bico de uma galinha. Acho que tem uma galinha aqui, né? Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.